Referências em Outros Meios A LF foi mencionado e referenciado em várias outras obras de ficção, desde livros até filmes e programas de TV contemporâneos Impacto na carreira dos atores. A LF ajudou a impulsionar as carreiras de muitos dos atores do elenco, abrindo portas para novas oportunidades na indústria do entretenimento lançamentos em DVD e Blue High, permitindo que os fãs colecionassem todos os episódios, para assistir quando quisessem mensagens atuais. Apesar de ser uma série dos anos 80, a LF abordava temas, que ainda são relevantes hoje em dia, como...